Olha, eu vou falar uma coisa pra você. A máquina da verdade já tá ali. Guilherme Santana, a máquina da verdade tá aí. O Paulinha está nervoso. O Eduardo Stablish está nervoso. A Carol também está nervosa. Eu estou de saco cheio, é diferente. Você tá muito gostoso. Liga a máquina lá, o cinto lá, você vai ver. O Edu tá mais calmo. É, o Edu tá mais calmo. Mais calmo. Ele tá mais calmo. Cada um reage de um jeito, né, irmão? Você quer dar um palpite, Carioca? Quem, o que vai escolher? Não, não. Quem vai ganhar a Copa do Brasil? Quem vai escolher? Quem você acha? Quem você acha que teve a ideia? Que deveria ser? Não, quem que o Gui vai escolher? Aqui a questão é... O Emílio perguntou quem você acha que o Gui deveria escolher. Não, eu acho... Exatamente, quem você acha que teve essa ideia? Dos três? Dos três. Não, não. Do cara ali de geleia. Quando você fala dos três é um pouco complicado, né? Vamos lá. Eduardo. Eduardo, você acha que foi o Eduardo? Caraca, já goelou na cara, meu. Semana que vem ele não grava mais o Marcelo Cendente. Isso é meu amigo, mas eu acho que foi você, cara. E você, Sabrina? Eu acho. Quem você acha que foi o... Pelo meu histórico, aqui no Pânico, de 10 anos, é o Bolinha. Putz. O Bolinha, que ele sempre foi o mentor, ele gosta, ele tem prazer em ver as pessoas. Agora, Sabrina Sato, é muito curioso. Cabelo de cóquer. Pera aí, ó. Pera aí que ninguém te chamou. Pera aí que ninguém te chamou. Por que ele me chamou? Ele tá me chamando de cóquer por causa do meu cabelo de hoje. Por favor, desligue o microfone do Bolinha. Obrigada, Emílio. Sabrina Sato. Oi. É muito curioso, é muito curioso e muito engraçado. Isso que a gente vê no espírito de um sádio. É. Um sádio que ele vai lá, ele faz aquelas brincadeiras. Vocês participam, não é, daquelas brincadeiras que ele faz? Ele faz com sadismo, com prazer. Aí, quando ele vai ter que fazer uma simples tatuagem... Que todo mundo aqui já fez tatuagem pelo Pânico. Claro. Ele tem tatuado o redator, o Zequinha. Exatamente. Quando ele vai fazer essa simples tatuagem, aí a pessoa fica nervosa. Você vai ganhar um presente dos maiores tatuadores do Brasil. Exatamente. Vai ficar pra sempre no corpo dele. É incrível isso, é incrível. É. E a tatuagem é linda. A Ariadna vai ficar muito feliz.